A vida ainda seguia mais ou menos normal. Essa semana começaram a cancelar muitas coisas, eventos e reuniões e uma porção de coisas. E, além disso, hoje a gente ficou sabendo que, a partir da semana que vem, as escolas vão estar fechadas por um período de, em princípio, duas semanas. Mas tudo vai depender de como a situação vai evoluir. Os escritórios estão começando a fechar. O Peterson Institute, lá onde eu trabalho, já está semi-fechado. A partir de segunda-feira, fecha de vez. E a mesma coisa vai acontecer no Banco Mundial, no FMI. Tudo assim. Muitas pessoas acham que esse pânico se decorre dos novos meios de comunicação. Você tem levantado questões sobre as características da coronavírus que não seriam de uma gripe comum ou de uma gripe forte, como tem levantado. O que tem de estudos, efetivamente? Tem muita coisa, Luiz. Tem muita coisa que está começando a aumentar muito a produção científica sobre a doença, porque, agora, como ela saiu da China e ela está no mundo inteiro, a comunidade científica inteira está pesquisando o vírus, a maneira como a doença, a maneira como o vírus se manifesta, de diferentes formas. Mas, uma das coisas que tem deixado os cientistas muito, a comunidade científica, pelo menos, muito, assim, confusa, é por que o vírus tem essa imprevisibilidade. Porque o pessoal fala dessas taxas de mortalidade e tal, mas, na verdade, a maneira como o vírus se manifesta e os casos que viram casos graves ou severos e os casos que são relativamente brandos, não está claro ainda qual é o mecanismo que faz com que o vírus fique mais ou menos metal a depender da pessoa que está infectada. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa com sintomas relativamente brandos que infectam uma outra pessoa e essa outra pessoa morre, entendeu? Então, tem essas pesquisas a respeito disso, assim como outras, né? Assim como outras para olhar exatamente qual é a patologia, quais são os sintomas, como é que a síndrome se manifesta e tal. Tem muita coisa saindo, muito estudo científico saindo nessa área. Eu sempre fui meio metida a ler sobre... Eu sempre li Nature, Lancet, o Journal of the American Medical Association, o GEMA e outros porque é uma área que me interessa. Virologia e Oncologia são duas áreas que me interessam. Então, há muito tempo eu leio as coisas que saem. E aí, quando tem uma epidemia dessas, naturalmente você quer ler até para conseguir se informar, né? E se informar um pouco melhor. E a razão... Eu já estou há vários dias e tinha, sei lá, umas duas semanas atrás, mais ou menos, eu tinha preparado umas notas que eu acabei mandando para minha mãe, para minha sogra, para familiares no Brasil, parentes, amigos e tal, e pessoas que eu achava que tinham que estar mais informadas porque a informação não estava circulando o suficiente, dizendo o seguinte, que essa doença, na realidade, e a maneira como ela estava sendo veiculada na imprensa, estava absolutamente equivocada, porque não dá para comparar isso com uma gripe. Isso não é gripe. Esse vírus é uma variante do... Ele, na verdade, é quase geneticamente idêntico ao vírus do SARS. Não tem sequelas do pulmão dos sobreviventes? Pois é. Isso é uma coisa que está em investigação. Então, tem já alguma evidência de que os estudos... O problema é que esses estudos são feitos com amostras muito pequenas de pacientes, né? Então, embora eles sejam relativamente conclusivos, as amostras são pequenas, então extrapolar a partir daí o que isso significa para o longo prazo, para a população de modo geral, é difícil. Mas tem pelo menos três estudos que mostram que as pessoas que apresentam um quadro clínico avançado da doença e que precisam de hospitalização, mesmo que essas pessoas se recuperem, elas apresentam lesões bilaterais nos dois pulmões e extensas, assim. É o pulmão inteiro, entendeu? Com essas lesões. Em alguns casos, essas lesões cicatrizam de forma a formar aquela... Uma fibrose, né? Que é um tecido duro. E o pulmão, lembrando, o pulmão tem uma porosidade natural para o oxigênio passar, né? Então, à medida em que você vai formando essas áreas de condensação no pulmão, a capacidade respiratória da pessoa fica comprometida. Então, tem alguns casos, assim. Mas, de novo, os estudos ainda são raros nessa... Olhando, assim, as sequelas, as possíveis sequelas da doença e com amostras muito pequenas. Então, agora, o que eu queria ver com vocês é o seguinte. Embora sejam iniciais, eles já são suficientemente atemorizantes aí para paralisar a produção inteira como é que está ocorrendo hoje na China. A gente vê na história econômica muitos casos, assim, de pandemias e tudo que acabaram associados a movimentos especulativos muito fortes, interrupção de cadeia produtiva, problemas que se criam nas empresas que... não são superados depois que a doença é superada. Como é que você está vendo a crise global, os desdobramentos aí à luz das informações que se tem até agora? Pois é. O que eu estou vendo é o seguinte. Esse é um cenário inédito para nós nesse ambiente altamente integrado e globalizado que a gente tem, né? Que é o que é o mundo de hoje. A última crise que a gente teve, grande, que foi a crise de 2008, não é em nada comparável ao que a gente está vendo agora. Porque a crise de 2008 foi uma crise nascida do sistema financeiro, criada pelo sistema financeiro e que afetou o sistema financeiro. Claro, afetou também cadeias produtivas porque afetou o mercado de crédito e tal. Então, teve todos esses desdobramentos, né? Mas, fundamentalmente, foi uma crise financeira. Uma crise cuja natureza a gente entende, tem capacidade de resposta maior e tal. Essa agora, que gera essa paralisia por várias razões, mas a principal delas é essa de contato, né? De você evitar o contato entre as pessoas para você evitar a transmissão do vírus. Isso a gente nunca viu, assim, num mundo tão integrado quanto o de hoje. Então, essa paralisia, ela é um choque inédito, é um choque prolongado, não é um choque rápido porque não tem nenhuma medida econômica que possa acabar com a crise. Assim, a única coisa que pode acabar com isso, efetivamente, é o dia em que descobrirem uma vacina, um tratamento, mas um tratamento eficaz para os casos piores, né? Para os casos graves e para os casos que acabam sendo, virando críticos e demandando tantos recursos hospitalares, até lá, a gente vai ter que conviver com esse vírus. E levando em consideração o seguinte, que é uma coisa que eu acho que muito pouca gente fala, a epidemia parece contida na China, mas a China ainda não voltou à normalidade, né? Ali na província de Hubei, você ainda tem, de certa forma, várias cidades em situação de lockdown, inclusive Wuhan, que foi o epicentro, né? da epidemia. Tem vários epidemiologistas e virologistas e tal alertando para o seguinte, que quando a vida se normalizar nessas regiões que foram as regiões mais afetadas pela epidemia, o vírus pode voltar, porque tem gente com ele ainda. Aliás, um dos dados que mais me alarmou foram dois estudos que eu vi que mostram o seguinte, do momento em que a pessoa fica infectada com o vírus até o organismo se livrar completamente de partículas do vírus, pode demorar algo entre 20 e 35 dias. Um tempo muito longo. Mas, deixa eu entender uma coisa, por que essas epidemias têm picos e depois têm refluxo? Isso aí ocorreu... É, elas têm pico e depois elas têm refluxo por uma série de razões, né? Assim, em alguns casos por sazonalidade e a gente ainda não sabe se esse vírus tem sazonalidade. Então, por exemplo, essa especulação de que, ah, quando o clima esquentar no hemisfério norte a gente vai começar a ver um declínio de casos e de infecções e tal. Pode ser? Não se sabe, mas vamos supor que sim. Se esse for o caso, poderia haver um refluxo do vírus depois quando o hemisfério norte esfriar novamente, né? Então, a gente teria, assim, um padrão de gangorra entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, que é o que acontece com a gripe, né? A gripe sazonal, ela funciona exatamente dessa maneira. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que o vírus sofra, uma vez que vai infectando muita gente, ele acumule mutações suficientes para que o seu sistema imunológico não mais reconheça, mesmo você já tendo sido infectado pelo vírus uma primeira vez, para que o seu sistema imunológico não mais reconheça aquele vírus como sendo um agente infeccioso. Então, você poderia ter uma reinfecção por conta disso. Não se sabe ainda muito sobre esse vírus, então, não se sabe o padrão de mutabilidade dele e nem o tempo que levaria para ele sofrer mutações suficientes que levassem a esse padrão diferente da doença. Assim como não se sabe também quanto tempo de imunidade uma pessoa tem depois que ela contrai o vírus. Então, olhando aí para esses casos de pessoas recuperadas, pessoas que se recuperaram, é natural supor, embora as evidências ainda não existam, mas é natural supor que durante um tempo a pessoa tenha uma imunidade, que geralmente acontece com vírus dessa, com tipos de vírus em geral. se esse for o caso, como eu estava dizendo, não se sabe se esse é o caso, mas se esse for o caso aqui, com o que a gente está lidando, a gente não sabe exatamente que tempo é esse. Então, se for um tempo curto, a pessoa pode se reinfectar depois. Se for um tempo mais longo, de repente, ela tem uma imunidade por mais tempo. Todas são variáveis desconhecidas nesse momento. Agora, Mônica, a gente tem um choque de oferta grande. Daí o governo americano injeta um trilhão e meio de dólares. Esse trilhão e meio de dólares provavelmente é para parar corporações de dificuldade, resgatar títulos e tudo. Mas como é que fica o impacto sobre a economia real? E se não tiver impacto sobre a economia real, como é que fica? Eles vão querer inflar as bolhas furadas? Olha, a injeção de liquidez que o FED fez hoje foi, de fato, para tentar dar um amparo para aqueles setores que estão sofrendo mais com a paralisação que está começando a ocorrer. Imagino que essa é a primeira de muitas. Acho que serão várias. É uma medida paliativa. Não é uma solução para nada. Porque, como eu dizia, solução para essa crise que a gente está atravessando é a ciência, não é a economia. Então, o principal aqui é o seguinte. Há, por conta da paralisia, setores que estão sofrendo imensamente. Setores ligados à área de entretenimento, setores ligados a turismo, evidentemente, onde você tem uma cadeia enorme de serviços, outros tipos de serviços em geral, e aí tem um efeito em cascata, porque algumas empresas ficam com dificuldade de liquidez, porque não estão vendo movimentação, deixam de pagar os seus empréstimos, aí isso bate nos bancos, bate no sistema financeiro, enfim, vira um efeito muito maior. Então, essas injeções de liquidez têm como objetivo segurar esse problema, entendeu? Para você não ter, assim, de repente, uma quebradeira ou nada do gênero. Como eu dizia, eu acho que essa é a primeira de muitas do FED, e assim como está acontecendo aqui, vai acontecer em outros países. Antes de entrar no Brasil, eu queria te fazer uma pergunta. Essa história que Cuba tem vacina, como a empresa americana tratou isso aí? Tem efetividade essa vacina? Eu nem vi isso. Faz quase as disputas. Então, em relação ao Brasil, tem essa discussão sobre a lei do teto. Algumas pessoas dizem que a lei do teto tem flexibilidades que permitem fazer ajustes e tudo, e você tem sido uma crítica severa da lei do teto. Como é que você vê essa discussão aí? Por que essa insistência na lei do teto no momento que exige uma atuação proativa vigorosa do governo? Pois é, eu vejo essa discussão ela tem duas ela tem dois pilares pra mim, tá? O primeiro pilar tá baseado nas críticas que eu própria fiz ao teto lá atrás em 2016 quando ele ainda tava em discussão e não tinha ainda virado emenda constitucional. E na ocasião o ponto que eu levantei foi o seguinte, o teto como ideia até não era nada irrazoável parecia até uma coisa razoável outros países fizeram tem documentação de ampla de uso de teto de gastos em diversos países inclusive na América Latina e tal o FMI tem uma ampla e vasta documentação de como o teto funcionou em diversos lugares e tudo o meu problema com o teto no Brasil sempre foi o desenho desse do teto e eu achava comparando com que eu tinha visto já em outros países o desenho desse teto excessivamente rígido e lembra o seguinte isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito nessa discussão o teto não foi restritivo porque ele foi desenhado dessa forma ele não foi restritivo até o ano passado ele começou a ficar restritivo no ano passado foi quando ele começou a pegar pela forma como ele foi desenhado e desde o princípio que eu dizia era o seguinte no momento em que a gente precisar fazer algum tipo de medida contracíclica e sempre precisa isso é uma necessidade você tem que ter um pouco de discricionalidade na política fiscal você não pode amarrar tudo o teto era excessivamente rígido porque o espaço que ele permitia para a medida contracíclica é muito pequena essa é exatamente a mesma crítica que eu faço hoje porque hoje o espaço que a gente precisa é um espaço muito maior do que o que o teto nos dá e aí eu vou para o segundo pilar da minha crítica que é o seguinte para pensar sobre essa questão do teto dos gastos e o que você precisa fazer no Brasil você tem que ter uma premissa na cabeça sobre qual é o tipo de cenário que a gente está enfrentando então a premissa ela pode ser existe uma ruptura inédita acontecendo na economia mundial em todos os cenários por conta de uma pandemia grave bastante grave de uma doença gravíssima que vai desarticular a economia mundial inteira por um período prolongado e isso vai jogar o Brasil contra a parede essa é a minha premissa o que eu vejo nas discussões quando as pessoas rebatem a ideia que eu coloquei na mesa que foi ou se livra do teto ou modifica o teto para permitir um espaço muito maior para você fazer duas coisas medida anticíclica de um lado reforço de rede social de outro porque não vamos esquecer que a população que vai ser mais afetada por essa epidemia que vem por aí é exatamente no Brasil e que não chegou ainda com força no Brasil são exatamente as pessoas vulneráveis não são só os idosos são as pessoas que moram em favelas são as pessoas que pegam condução para ir para o trabalho três horas dentro do ônibus para ir para voltar são as pessoas que não tem com quem deixar seus filhos se as escolas fecharem que vão ter que ficar em casa essas pessoas que muitas vezes trabalham ou em empregos informais ou em empregos que não tem muitos benefícios e portanto não dão muita segurança econômica essas são as pessoas que vão ser realmente diretamente afetadas por tudo que vai vir por aí então a minha discussão toda é você precisa dar espaço para medida anticíclica e para reforço de rede de proteção social nesse momento com o teto do jeito como ele está desenhado esse espaço não existe mas a premissa é tem um choque enorme que as pessoas não estão levando em consideração as que argumentam o contrário e que dizem a Mônica está louca a Mônica esqueceu a economia a Mônica não sabe o que ela está falando porque as críticas são todas assim ninguém apresenta uma alternativa eu tenho na cabeça que essas pessoas não sabem muito bem qual é a premissa na qual elas estão baseando esses argumentos elas precisam ter uma premissa então a premissa qual é ou é a minha ou é uma premissa de que não está tudo normal não mudou muita coisa quem acha isso eu acho que está vivendo no mundo de fantasia na fantasia do Bolsonaro que deixou de ser fantasia rapidinho quando uma das pessoas da comitiva dele acabou se infectada com o coronavírus mas a fantasia de que esse é um cenário de normalidade vamos olhar a volta pelo amor de Deus a Noruega acabou de declarar a quarentena para o país inteiro a Noruega que nem está com tantos casos assim mas que está vendo a gravidade dessa doença a Itália já tinha decretado isso fechamento de escolas universidades locais de trabalho isso está acontecendo no mundo inteiro e aqui nos Estados Unidos esse país aqui vai parar por um tempo o FMI e o Banco Mundial já estão projetando um crescimento global em torno de 1,5% 1,5% é a recessão no mundo a gente não pode esquecer isso linha de corte é 2,5% exatamente linha de corte é 2,5% então como é que a gente acha que no Brasil não vai acontecer nada que o Brasil é de capa ileso dessa situação não é que se explica porque em geral os cenários você sempre trabalha com a hipótese mais pessimista para ganhar margem de segurança como é que se explica no caso brasileiro a tentativa permanente em vários momentos plano real na Marx valorização de 89 a crise da Dilma foi um pouco diferente porque havia um componente político de minimizar e só aceitar o desastre depois que se consolida a que se deve isso aí muita influência de mercado ou digamos um conhecimento coletivo insuficiente em relação a essas mudanças bruscas de cenário eu acho que existe eu acho que é mais a segunda parte do que a primeira porque as pessoas de um modo geral o ser humano de um modo geral pensa linearmente nas coisas o nosso pensamento ele é linear e quando você tem umas quebras e umas rupturas isso revela uma descontinuidade e uma falha na nossa maneira de pensar e eu acho que existe muita dificuldade assim das pessoas fazerem a transição cognitiva de um pensamento linear para um pensamento não linear entendeu então eu até escrevi acho que foi da semana passada o artigo para a época da semana passada eu nem sei como é que eu intitulei no final mas eu tinha intitulado inicialmente de falência cognitiva generalizada porque é isso que acontece é o pensamento linear que prevalece mesmo dando lá as evidências de que olha só o mundo não tem nenhuma linearidade o que está acontecendo é zero linear é por aí na crise de 2008 foi a mesma coisa quando começou o negócio do subprime em 2007 e que parecia que para muita gente descartou aquilo e disse ah não isso daí é um nicho é um mercado muito específico isso daí não vai ter nenhuma repercussão para o restante do mercado financeiro isso era o pensamento linear exatamente o pensamento linear acabou no que acabou na crise com uma paralisia total do sistema financeiro em setembro outubro de 2008 e o e o Paulo Guedes que além além dessa linearidade a gente tem digamos um componente ideológico na economia muito forte no Paulo Guedes muito acentuado todo todo o discurso dele do Monsueto é o seguinte se segurar a respiração por mais tempo aqui com a lei do teto resolve tudo ele tem condições você acredita mentais aí em função digamos dessa armadilha ideológica de fazer qualquer política anticíclica não nenhuma eu acho que ele não entende em nenhum grau a gravidade do momento em nenhum grau o quão inédita e severa é essa crise atual ele não tem nenhuma compreensão disso nenhuma e isso eu digo assim tendo visto o Paulo Guedes falar lá no no Peterson Institute quando ele esteve aqui no final do ano em que ele fez uma uma apresentação completamente sem perda em cabeça sobre economia brasileira as pessoas foram até um pouco espantadas era uma uma plateia só de economistas né então o eu ele não tem entendimento nenhum do que do que está acontecendo e mais assim eu acho que como existe essa visão muito estreita sobre o papel do Estado Estado mínimo Estado mínimo Estado mínimo vamos reduzir vamos reduzir vamos reduzir o que está acontecendo no fim das contas é o seguinte a gente já conseguiu reduzir bastante a taxa de juros o que de um lado é muito bom porém isso significa que a gente hoje tem um espaço muito pequeno na política monetária para fazer qualquer medida de sustentação da economia então você tem que utilizar a política fiscal só que a política fiscal está numa camisa de força e ela está numa camisa de força concreta por causa do teto e numa camisa de força ideológica porque o pessoal se recusa a fazer política fiscal então a gente vai fazer o que? a gente vai ser um país que não vai fazer nem política monetária nem política fiscal a gente vai ficar olhando o choque chegar e deixar a economia ir para o buraco porque é o que vai acontecer é tudo perder o sentido entendeu então quando você fala por exemplo uma das coisas que a gente tem no Brasil e que a gente pode utilizar inclusive para tirar alguns desses projetos de investimento com recursos públicos e mistura de recursos públicos e recursos privados mas para alavancar isso é o BNDES de ter o BNDES por que a gente não vai usar o BNDES? ah não porque na Dilma mas vem cá vocês não são melhores do que a Dilma? vocês não acham que vocês sabem fazer tudo melhor? por que vocês acham que vocês não podem conduzir ou fazer uma condução do BNDES nesse momento melhor do que foi feita no passado? não tem menor conhecimento setorial também não não tem não tem entendimento o entendimento é muito raso o entendimento é muito superficial é isso então vamos rezar para o seu Benedito então não a gente vai continuar lutando aqui para que para que algum bom senso entre na cabeça das pessoas mesmo que seja na marra é isso Mônica obrigado aí obrigado Luiz um abração oi 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 oi